Olá, segundo o levantamento da Secretaria de Estado de São Paulo, o número de exames de mamografia para identificação do câncer de mama de maneira precoce aumentou 78% nos últimos 5 anos em exames realizados pelo SUS. E o Outubro Rosa, campanha que visa alertar a população e principalmente as mulheres sobre a importância desse tipo de exame, é também o destaque deste final de semana em matéria no jornal BocNews. E ainda no site do BocNews Barra Vida, confirma a matéria que fala sobre mitos e verdades sobre os micro vazinhos que tem predominância em mulheres, principalmente acima dos 35 anos. Saiba o que fazer para amenizar este problema que tanto interfere na vida das mulheres. E hoje a gente recebe a nossa primeira entrevistada aqui no Vida Mais, a nutricionista Angélica Crócia, que vai falar um pouco sobre como o intestino também pode influenciar na hora principalmente de perder o peso. A gente se preocupa muito em comer de 3 em 3 horas, beber muita água, fazer exercício físico, mas outras coisas também influenciam nessa questão, né? Isso mesmo. O intestino é fundamental, né? Em qualquer processo, né? Realmente em fortalecer a imunidade, em manutenção de peso, em processo de perda de peso, até mesmo em qualidade de vida, né? Em sensação de bem-estar, né? O intestino funcionante, ele realmente te deixa feliz, né? É um bem-estar total que envolve no nosso corpo. E para manter esse bom funcionamento, né? É fundamental, primeiramente, a ingestão de muita água, né? Então, no mínimo, aí 2 litros de água por dia, né? Então, aquelas pessoas que não consomem água devem colocar como primeira da lista. Na sequência, o consumo de probióticos, né? Ou até mesmo o mix de fibras, né? Mais o probiótico, que seria o simbiótico, é fundamental, né? Hoje, inclusive, eu comercializo esse produto no meu kit detox, né? Do Maria Chicória. E, assim, é o que tem de mais inovador, né? Em questão de melhorar essa microbiota, porque a gente, evitando a desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, a gente consegue estar até mesmo perdendo peso ou até mesmo mantendo o peso, né? O kit detox, nós comercializamos, nós fornecemos o dia inteiro de refeição, são 5 refeições com associação do simbiótico, né? São refeições controladas em calorias, pobre em gorduras, pobre em sódio, com ausência de carne vermelha, né? Até mesmo para estar mesmo realizando um efeito desintoxicante e ativador do metabolismo. Tem um período que a pessoa pode fazer isso? Como que funciona? É, nós orientamos a fazer o kit detox de 1 a 15 dias, até mesmo que quando você finaliza o 15º dia, você continua tendo os benefícios, né? Desse período de desintoxicação por mais 30 dias e você ainda pode até perder peso após parar essa ingestão do kit detox. A gente estava falando que às vezes a pessoa está precisando perder peso, está com uma obesidade e às vezes ela não consegue, mesmo seguindo, fazendo exercício físico, comendo direitinho, ela não consegue e não entende e acaba desestimulando também, né? Justamente. Então essa ingestão do simbiótico, ela só soma benefícios em qualquer tipo de nutrição funcional, até mesmo apenas com controle de calorias, você vai ter um benefício somado desse equilíbrio da microbiota. Muito obrigada, Angélica. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Quero realmente agradecer e fortalecer mesmo essa questão de um produto tão inovador, que hoje nós utilizamos no nosso kit detox do Maria Escória como um super diferencial, né? Nós somos pioneiros nesse mix, na Baixa da Santista e é só sucesso com muitos resultados. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Confira esta e outras notícias no blognews.com.br. Acesse nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e uma ótima semana!